Então, a manifestação da própria verdade do sujeito é o próprio caminho da salvação da sua alma. A salvação vai se dar nessa época primeiro em relação à vida e em que o batismo torna-se o acesso a uma vida mais verdadeira. Portanto, uma forma de morte da vida antiga. O objetivo é morrer para a vida do pecado e renascer para a vida sem pecado, ao mesmo tempo. Morrer para a vida do homem e renascer para a vida eterna. Viver na semelhança de Deus. Mas viver nessa vida quer dizer viver uma vida cristã sob o signo dessa mortificação constante. O sujeito cristão aqui é aquele que vai continuamente viver num dar a morte voluntário, aplicado, contínuo, a tudo o que na alma ou no corpo possa prendernos ao pecado. Essa vida da mortificação só tem fim pela própria morte. O batismo como morte e ressurreição já não marca simplesmente a entrada na vida cristã, mas é uma matriz permanente dessa vida. O sujeito cristão, então, é aquele que vai continuamente mortificar tudo que nele possa remeter ao pecado. A mortificação é a sua tarefa contínua. A mortificação é a sua tarefa contínua.